Já faz um tempo que a gente vem alertando para o fato de que o estado do Piauí se transformou numa espécie de capitania hereditária totalmente controlada pelo PT, totalmente controlada pelo governador Wellington Dias com suas instituições completamente submissas Nós tivemos agora, mais recentemente, a entrevista de um procurador de justiça onde ele coloca com todas as letras que o Ministério Público do Estado não serve ao povo do Piauí não serve ao sistema judiciário no sentido de defender os legítimos direitos da nossa sociedade serve aos interesses do governador E agora nos vem mais um exemplo a partir da denúncia que foi formulada pelo deputado estadual Marden Menezes do PSDB deputado de oposição que sempre esteve na oposição Olha só o que foi colocado pelo Marden nas suas redes sociais O governador Wellington Dias e sua maioria na Assembleia acaba de criar uma super advocacia gratuita, especializada, paga pela população piauiense para maus gestores que respondem por improbidades, desvios e corrupção criando essa obrigação para os procuradores do estado excelentes profissionais que não desejam isso Quer dizer, o procurador do estado tem que defender o estado do Piauí ele tem que defender o governo do estado do Piauí Por exemplo, se pessoas entram com ações judiciais contra o estado é obrigação da procuradoria fazer essa defesa Claro que primando pela legalidade primando por tudo aquilo que é correto e admissível dentro do direito Agora, defender gestores acusados de corrupção Quais são os gestores? Por exemplo, secretário de estado que é acusado pelo Ministério Público de desviar recursos do poder público do estado recursos da população pobre do estado do Piauí São esses elementos? São muitos deles que nós temos hoje O Ministério Público os acusa após o Tribunal de Contas que hoje é um tribunal de faz de contas completamente envergado com os joelhos dobrados no chão mediante o poderio desse verdadeiro imperador do sertão que nós temos aqui no estado do Piauí que é o governador Wellington Dias e muitas vezes quando a gente critica as pessoas ainda reclamam mas é claro que tem que criticar porque não é a procuradoria que tem que defender bandido não é a procuradoria que tem que defender mau elemento acusado de desviar dinheiro público quem tem que defender-se são eles próprios as suas próprias expensas, as suas próprias custas com dinheiro pago por eles aos seus advogados e não o dinheiro do povo já não basta nós termos uma defensoria pública que fica consumindo os recursos do estado para defender ladrões, para defender homicidas, estupradores elementos de péssima índole porque eles são pessoas comprovadamente pobres imagine-se um traficante de drogas é uma pessoa que se pode comprovar como pobre é claro que ele pode não ter nada no nome dele é claro que ele pode não ter uma renda formal mas a renda advinda do tráfico ela em si não justifica a adoção de medidas como essa de uma defensoria pública que advoga para criminosos e não se admite que a procuradoria do estado seja transformada numa defensoria pública que também advoga para criminosos se você tem uma defensoria para criminosos que se dizem pobres agora você vê a procuradoria ser transformada numa defensoria para elementos ricos elementos da elite política do estado para maus gestores que se utilizam indevidamente dos recursos da nossa sociedade isso é crime e tem que ser barrado não apenas na justiça do estado do Piauí mas tem que buscar ressonância junto à nação para que se tenha inclusive uma intervenção nessa medida arbitrária, abusiva mais uma do governo Wellington Dias na prática, para simplificar a compreensão dessa medida o cidadão vai pagar o advogado para defender o gestor acusado de corrupção e de desviar recursos do próprio cidadão ou seja, o cara está te roubando e você mesmo vai pagar o advogado para defender esse cara é um absurdo, é um abuso o que esse governador faz aqui no estado do Piauí e não tem absolutamente nada são poucas as vozes que reclamam contra os desmandos desse camarada também conhecido como índio paraguaio porque índio falsificado essa medida não se sustenta judicialmente porque é um verdadeiro absurdo juntamente com outras que já foram derrubadas tem que ser questionada judicialmente acredito que a própria Procuradoria do Estado através da sua representação associativa a Procuradoria, ela não pode ser utilizada para defender bandido e ladrão do dinheiro público agora, o interessante de tudo eu estava querendo buscar a explicação para tanto estardalhaço no anúncio daquele empréstimo de 800 milhões de reais que o governo fez junto ao Banco do Brasil foi anunciado pelo secretário como uma grande conquista elevando o endividamento do estado nós já colocamos um vídeo aqui no canal para 6 bilhões e 500 milhões cabe ressaltar que esse governador quando assumiu a dívida era de 2 bilhões e 300 bilhões construída ao longo de mais de 30 anos 40 anos praticamente toda a vida republicana recente do país até a posse do atual governador em 2003 no seu primeiro mandato e a partir dali ele passou a governar somente com empréstimos e com o total consentimento das instituições democráticas do estado caso a Assembleia que são consentimentos arbitrários eu digo consentimento arbitrário porque é imposto à sociedade o próprio Tribunal de Contas do estado e o Ministério Público do estado que deveriam advogar em defesa do interesse público em defesa do interesse da sociedade mas que simplesmente produzem arquivamentos em séria para garantir a impunidade desse desgoverno que nós temos aqui no Piauí infelizmente nós sempre fomos um reduto da corrupção na sociedade brasileira mas sob gestões do PT essa corrupção aumentou muito mais e o objetivo de anunciar o empréstimo de 800 milhões era desviar a atenção da população produzir um outro tipo de discussão um outro tipo de debate é o que se chama de factoide para que a população não tomasse conhecimento ou se tomasse conhecimento dirigisse a sua atenção do seu debate para essa que é uma outra situação extremamente grave e aliás acho até que igualmente grave tão grave como a situação dos empréstimos porque basta ver o destino dado aos empréstimos anteriores as estradas de Sonrisal o escândalo do Finiza mais de 300 milhões de desviados de acordo com denúncias da oposição na Assembleia na época para comprar o mandato de reeleição em 2018 e não se faz nada e não se tem nada e mais desvios devem ocorrer Tony Rodrigues além da notícia carol o Tchau.